Abra sua Bíblia no livro de Romanos, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 12. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 12, até o versículo 17, e após a leitura você vai deixar a sua Bíblia aberta, amém? Vamos lá, diz assim amados irmãos, assim pois irmãos, somos devedores não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificar, diz os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém? O nosso tema nesta noite, irmãos, é a gloriosa, excelência e consoladora doutrina da adoção. Repita comigo, a gloriosa, excelência e consoladora doutrina da adoção. Amém, amados? Queridos irmãos, esse livro, como vocês sabem, foi escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo não foi o fundador desta igreja, mas ele foi o doutrinador desta igreja, o mestre desta igreja. E ele escreve esta carta para mostrar que todos aqueles que estão em Cristo Jesus se tornaram justos. Que, aliás, é o tema desta carta. A justificação pela fé. Eu creio, irmãos, como também alguns comentaristas, dizem que esse livro é considerado o livro mais profundo, teologicamente, doutrinariamente falando. E através desse livro, irmãos, que fomos abençoados através de pessoas que fizeram parte da história do cristianismo, que se converteram, um deles foi considerado o maior teólogo, depois do apóstolo Paulo, chamado Augustinho de Ipona, bispo de Ipona, que a igreja católica denominou de Santo Augustinho. Esse homem teve uma experiência transformadora, muito dramática, quando ele leu esse livro. Esse livro, na realidade, é um comentário dos evangelhos. Ele tinha uma vida muito promíscua, muito suja, uma vida muito pornográfica. E ele estava vindo de uma experiência pecaminosa. Estava indo para a sua casa. Ele passa em uma casa cujas janelas estavam abertas e ele ouve uma cantarola, muito popular naquela época, que eram duas crianças. E a frase da cantarola dizia o seguinte, pegue e leia, ou tome e leia, pegue e leia, tome e leia. E aquilo ficou na cabeça dele, aquela frase da cantarola. Quando Augustinho chega em casa, ele se depara com a palavra de Deus. E essa frase vem de uma forma muito forte na sua mente e no seu coração. Pegue e leia, tome e leia. E ele entendeu que era para ler as escrituras. Então, ele começa a ler o livro de Romanos. Quando ele termina de ler o livro de Romanos, a sua vida foi tremendamente transformada e visitada pelo poder transformador do Espírito Santo. Ele teve uma experiência de salvação maravilhosa. E depois de alguns dias, ele estava caminhando para a igreja, para aprender a palavra de Deus. Uma certa mulher, que era, de vez em quando tinha os seus encontros, chamou o Augustinho. Augustinho, 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 Augustinho. Lá no outro lado da rua. E ele caladinho, sem olhar para a mulher. E a mulher tentando chamá-lo para uma experiência pecaminosa. E ele continuou o seu caminho. E ela correu, chegou perto dele e disse, Augustinho, você não está me ouvindo? Ele disse assim, Aquele Augustinho não existe mais. Eu estou morto em Cristo Jesus. Estou morto para o mundo, mas vivo em Cristo Jesus. Eu não sou mais aquele Augustinho. E a gente vê, irmãos, que foi um homem tremendamente usado por Deus, através dos seus escritos. O outro homem também, que teve uma experiência tremendamente dramática, foi o John Wesley. Juntamente com o seu irmão, chamado Charles Wesley. Através da conversão desse homem, que leu esse livro maravilhoso, um grande e poderoso avivamento na Inglaterra aconteceu. E aí surgiram os metodistas, os Wesleyanos. E não era esse o objetivo de Wesley, mas foram frutos de uma leitura profunda e correta desse livro maravilhoso, A Carta de Paulo aos Romanos. Amados irmãos, eu não tenho a menor sombra de dúvida, que se nós estudássemos com profundidade, se nós lêssemos esse livro com muita atenção, com muita reverência, eu tenho certeza, irmãos, que nós cresceríamos de uma forma maravilhosa. Esse livro é, de fato, o livro mais profundo do Novo Testamento. Nele encontramos, irmãos, os pontos básicos da fé cristã. Esse livro fala sobre casamento, divórcio, justificação pela fé, a segurança, a salvação, o Espírito Santo de Deus. E esse capítulo que nós lemos aqui, irmãos, o tema desse capítulo, segundo John Stott, que foi tremendamente feliz, quando deu o tema desse capítulo, que é o Espírito de Deus nos filhos de Deus. E um outro tema que nós poderemos também escolher para esse capítulo, seria a segurança dos filhos de Deus. Diga comigo, a segurança dos filhos de Deus. E esse livro aqui, especificamente esses versículos que nós lemos, fala sobre essa excelência e maravilhosa Doutrina da Adoção. Todos vocês sabem, amados irmãos, que nós não éramos filhos de Deus. Segundo a palavra de Deus, nós não éramos filhos de Deus. Éramos filhos do maligno. Jesus disse isso para uma classe de religiosos. de pessoas que oravam duas horas por dia, liam as escrituras, decoravam as escrituras, jejuavam dois dias por semana. Pessoas altamente religiosas, e Jesus disse que o pai de vocês não é Abraão, o pai de vocês é o diabo. E nós também, irmãos, essa palavra também, ela era endereçada a todos nós que éramos aqui, estamos aqui. Nós não éramos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus, como diz em João capítulo 1, versículo 12, quando nós recebemos, entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Eu fico impressionado que algumas pessoas que têm um programa de televisão, de rádio, e que na sua introdução, no começo do programa, eles dizem assim, nossos queridos e irmãos espíritas, irmãos muçulmanos, irmãos católicos, irmãos umbandistas, irmãos feiticeiros, e aí saem dizendo um segmento de religiosos. Esse tipo de afirmação, é uma afirmação antibíblica. Porque só são nossos irmãos em Cristo, aqueles que passaram pela experiência do novo nascimento, aqueles que passaram pela cruz, aqueles que receberam Jesus Cristo. Agora, se querem ser um pouco mais político, um jeitinho mais brasileiro, podem até dizer, nossos irmãos, por parte de Adão e Eva. Melhor um pouquinho, não é verdade? Aí tudo bem. Mas dizer que são nossos irmãos, não. Meus irmãos são vocês. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, essa doutrina, ela é maravilhosa, a doutrina da adoção. Infelizmente, existem muitas pessoas dentro das igrejas, talvez a realidade dessa igreja seja outra. Existem muitas pessoas que têm uma dificuldade imensa de chamar Deus de pai. porque, devido a sua história desagradável, ela tinha um pai, ou a filha tinha um pai, que era tremendamente violento, chegava quase todos os dias, embriagado, quebrando tudo, e tentou violentá-la. E aí ela chega na igreja, e ela recebe o ensinamento de que Deus é pai, mas ela não aceita isso, porque para ela, o conceito de pai, é um conceito totalmente deturpado. É um conceito como resultado da sua experiência, né, trágica, que ela teve como pai, como filha. Ela pensa consigo mesmo, não, pai é terrível, pai é violentador, pai é desonesto, pai é mentiroso, pai, ele é covarde. Eu não sei chamar Deus de pai. Deus é Deus. Muitas pessoas têm essa dificuldade, irmãos. Talvez seja o seu caso, mas eu quero te dizer, que nessa noite, caso você se inclua nessa situação, Deus vai quebrar essa cadeia, em nome de Jesus. E você vai sair daqui com o coração livre, para chamar Deus de pai. Amém, amados? Quando você lê, principalmente o livro de Mateus, o sermão do monte, você vai encontrar Jesus falando várias vezes, a palavra pai, o vosso pai. Aliás, todas as vezes que Jesus orava, ele dizia a palavra pai, pai nosso que estás nos céus, pai eu te dou graças que sempre me ouves, o vosso pai celestial, ele sempre mencionou a palavra pai, na sua oração. Somente uma oração que Jesus mencionou, a palavra Deus, foi quando ele estava crucificado, ele sentiu a ausência do pai, a ausência de Deus, por causa dos meus e seus pecados. e aí ele diz o quê? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas todas as vezes que Jesus orava, ele dizia pai, porque ele queria colocar na mente dos discípulos esta ideia de que eles não eram apenas servos, apenas seguidores, apenas qualquer outra coisa, eles eram acima de tudo, filhos de Deus. Assim como eu e você somos filhos de Deus. Amém, queridos? Diga glória a Deus. Amados irmãos, infelizmente, ou dificilmente, eu encontro alguém vibrando de alegria, saltando de alegria, pelo fato dele ter sido chamado de filho de Deus. Eu vejo pessoas se alegrando, glória a Deus por isso, porque recebeu um carro, recebeu uma cura, glória a Deus, um novo emprego, um aumento de salário, mas dificilmente eu vejo as pessoas se alegrando, dizendo, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, aleluia. A adoção, amados irmãos, essa doutrina da adoção, ela enriquece o mais pobre, e enobrece o mais miserável pecador. A adoção, é um ato livre da graça de Deus, pelo qual somos recebidos, no número dos filhos de Deus, e temos os direitos e privilégios como filhos de Deus. Amados irmãos, a adoção é a excelência e o ápice da salvação dada por Deus. Essa relação dos adotados por Deus, contém várias propriedades. Eu e você já fomos adotados por Deus. Você não era filho de Deus. Você foi adotado pelo Espírito de Deus. Deus te adotou. Quando você recebeu Jesus Cristo, naquele exato momento, você se tornou um filho adotivo de Deus. E o único filho que foi criado por Deus, foi Jesus Cristo. Ele é o primogênito de Deus. Ele é o unigênito e primogênito de Deus. Primogênito porque foi o primeiro a ser criado diretamente por Deus. Ser humano nenhum foi primogênito. Ser humano nenhum foi unigênito. E Jesus é o nosso irmão mais velho. Diz lá no capítulo 8, versículo 29. Ele é o nosso irmão mais velho. Diga, eu adoro e amo o meu irmão mais velho. Segundo a palavra de Deus, amados irmãos, em Gálatas, capítulo 4, diz que esta relação de adotados em Cristo Jesus é uma relação de alto preço. Olha o que diz a palavra de Deus no capítulo 4, versículos 4 e 5 de Gálatas. Diz assim, amados, Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E por quem vós sois filhos, enviou Deus no nosso coração o Espírito Santo de Deus. De sorte que já não és mais escravo, porém, filho, e sendo filhos, também herdeiros de Deus. Diga, glória a Deus. Esta é uma relação, irmãos, de alto preço. Diz a palavra de Deus que esta é uma relação sublime e honrosa. em 1 João capítulo 3, diz assim, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos filhos de Deus. E de fato, de fato, somos filhos de Deus. Aleluia, amados irmãos. E ainda, queridos irmãos, diz que esta relação de adotivo é uma relação livre da parte de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, nos dizem assim, amados irmãos, assim como nos escolheu, aleluia, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Diga glória a Deus. Aleluia. E ainda, amados irmãos, essa relação de adotivos ou de adotados em Cristo Jesus, é uma relação permanente. João, capítulo 8, olha o que diz a palavra de Deus no versículo 35, diz assim, queridos irmãos, versículo 35, O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Com isso, irmãos, nós estamos tendo uma luz de que quando você se torna um filho de Deus, você se torna um filho para sempre. Ninguém é filho temporário de Deus. Você é filho eternamente de Deus. Deus, Ele é o teu Pai eterno. Nunca mais você vai deixar de ser filho de Deus. Você é um filho eterno de Deus porque você é filho de um Pai eterno. Amém? Ele é o Pai da eternidade. Diga glória a Deus. E nesse texto, amados irmãos, nós queremos fazer uma pergunta. Mas o que é ser de fato filho de Deus? Conforme esse texto aqui. Primeiro lugar, irmãos, ser filho de Deus é ser dirigido pelo Espírito de Deus a um novo estilo de vida. Veja o que diz os versículos 13 e 14. Olha só. porque se viverdes segundo a carne caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, perceba essa frase, pelo Espírito mortificades os feitos do corpo certamente caminhais. a ideia aqui é que o Espírito Santo nos conduz a uma vida de mudança, a uma vida de renúncia. O versículo 14 diz que o Espírito guia, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu creio que o Espírito Santo nos guia, nos dirige a tomar decisões. mas nesse texto aqui, o Espírito nos dirige a um novo estilo de vida. Segundo a hermenêutica, irmãos, é um versículo que tem ligação com o outro. Um versículo explica o outro versículo. Então, quando Paulo está dizendo que todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, ele está dizendo, segundo John Stott, e de acordo também com os originais, ele está dizendo, irmãos, que os filhos de Deus são dirigidos a um estilo de vida de renúncia. Eu não vejo quase ninguém dizendo assim, olha, Deus está me dirigindo a deixar isso, a deixar esse conforto, a deixar essa vantagem. Eu só ouço pessoas dizendo, Deus está me dirigindo, está me tirando da favela, está me levando para Nova York. Verdade? A gente não ouve. Deus está dizendo, entrega a tua BMW, agora você vai andar de fusquinha. Eu não vejo o Espírito de Deus dirigindo pessoas nesse sentido. Mas nesse texto aqui, irmãos, o Senhor está dizendo através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, que todo aquele que é filho de Deus, ele tem uma caminhada de renúncia. O Espírito de Deus vai conduzi-lo a uma vida de renúncia. O Espírito de Deus, irmãos, às vezes, faz intervenções dramáticas em nossas vidas que às vezes nós não queremos. O Espírito de Deus é capaz de pedir algo que venha causar um certo desconforto na nossa vida. Porque quando o Espírito de Deus age poderosamente em nossa vida, ele não age apenas para causar cóssega em nossas almas. mas ele age também para pedir coisas que nós não queremos deixar. E é justamente isso o que o texto está dizendo aqui, irmãos. Que quem é filho de Deus está trilhando um caminho de renúncia, um caminho de abnegação. Mas ele em si mesmo não tem esse poder de renunciar ao pecado, de deixar o pecado, mas é o próprio Espírito de Deus que o capacita a ser a pessoa que Deus quer que ele seja. O Espírito de Deus nos capacita a vencer o pecado, a vencer a tentação. A ideia do texto é essa. Quando ele diz aqui, irmãos e irmãs, que é pelo Espírito, não é através da minha força, não é através da minha boa vontade, não é através da minha oferta, não é através de alguma prática religiosa, mas é através do que? Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus que nós mortificamos as obras da carne. Ser filho de Deus é ser conduzido a um novo estilo de vida. Segundo lugar, e esse versículo aqui fala que a adoção aqui nesse texto aparece como uma forma de conduta. Segundo lugar, o que é ser filho de Deus? Ser filho de Deus é ter um medo substituído pela liberdade. É trilhar um caminho livre. Olha o que diz o versículo 15, preste atenção, porque não recebestes o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados. Paulo, quando está escrevendo aqui essa carta, principalmente esse texto, ele tem na sua mente e no seu coração uma igreja dividida. Não dividida por causa de confusão, mas dividida por causa de dois grupos que tinham uma cultura diferente, uma cultura pagã e uma cultura religiosa, judaica. pessoas que vieram do paganismo, que estavam acostumadas a oferecer sacrifícios aos seus deuses para tentar aplacar a ira dos deuses. Quando acontecia alguma tragédia natural, alguma tragédia da natureza, alguma coisa nesse sentido, os gregos, os pagãos, achavam, pensavam que era a ira dos deuses. Então vamos oferecer filhos, crianças, sacrifícios para ver se podemos aplacar a ira dos deuses, porque os deuses estão errados. Eles serviam seus deuses com medo. Era a religião do terrorismo, do terror. E então, amados irmãos, ele diz assim, não recebestes o espírito de escravidão para viver desoutra vez atemorizados. Outra vez, porque eles viviam uma vida atemorizada, com medo dos deuses. Obrigado. Com medo dos demônios. Não. Mas também ele está se dirigindo aos judeus. Porque os judeus, até hoje, eles não aceitam chamar Deus de pai. E sempre foi o desejo de Deus que a nação judaica toda se tornasse uma nação de sacerdotes e filhos de Deus. Mas eles não aceitavam chamar Deus de pai, porque para eles era uma espécie de sacrilégio. Era uma blasfêmia chamar Deus de pai, nós pecadores. Eles não aceitavam e até hoje não aceitam. E aí, então, Jesus disse para eles, Paulo, vocês não receberam o espírito de escravidão para viver desatemorizados. Nós vamos entrar no templo, nós vamos adorar, porque não, senão Deus vai ficar com raiva, irado, senão Deus vai ficar encolherizado. E os pagãos dizem, vamos adorar, senão o diabo vai ficar endemoniado. Existia esse tipo de pensamento na mente dos judeus e na mente dos pagãos, dos idólatras, que agora eram convertidos dentro da igreja, mas com esse tipo de pensamento. Um Deus, um Deus tipo, um Deus ditador, o Deus dos aniatolais, o nosso Deus é o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um Deus de amor, diga glória a Deus. Jesus queria acabar com isso, vocês não precisam ter um relacionamento com Deus de medo, na base do medo, do terror, não, de maneira nenhuma, aproximem-se dele com ousadia, com amor, com reverência, com adoração, porque esse Deus é um Deus de amor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Jesus, e ainda ele diz aqui, amados irmãos, mas, olha que coisa linda, a conclusão desse versículo, 15, mas, recebestes o Espírito de adoção, o Espírito de Deus, te abraçou, tornou você agora filho de Deus, você não era filho de Deus, mas agora você é filho de Deus, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai, essa palavra Abba Pai no grego, irmãos, significa, sabe o que irmãos, na linguagem baiana é Paiinho, é isso mesmo, agora você pode chamar o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do Universo, o Deus Onipotente, Onisciente, o Deus Único e Verdadeiro, você pode chamá-lo de Paisinho, Pai na hora da dor, Pai na hora da tribulação, Pai na hora da dificuldade, Pai na hora da prosperidade, é um Pai que está presente lado a lado conosco, Aleluia, louvado seja Deus, terceiro lugar, ser filho de Deus é ter a certificação interior do Espírito Santo, veja o que diz o versículo 16, olha só, diz assim, amados irmãos, o próprio Espírito, com E maiúsculo, o próprio Espírito, testifica, sinaliza, dá algumas bipadas, estão lembrados do bip, antigamente, com muita reverência, é uma espécie de bipada que Ele dá no coração de você, Ele sinaliza, o próprio Espírito, testifica, sinaliza, com o nosso Espírito, balança, no nosso Espírito, que o que, irmãos? Que somos filhos de Deus, algum tempo atrás, algum tempo atrás, eu ouvi uma declaração muito absurda, do, de um sacerdote, católico, líder, em Belo Horizonte, ele diz assim, Dom Serafim, nenhum ser humano, tem autoridade, de chamar Deus de Pai, e nem tampouco, dizer que é salvo, ninguém, tem a certeza de vida eterna, a certeza da salvação, a única pessoa que está autorizada por Deus, para ter essa certeza de salvação, é o Santo Padre Papa João Paulo II, com muito respeito aos queridos católicos, mas, o Dom Serafim estava completamente enganado, quando o apóstolo João escreve a sua primeira carta, ele escreve a primeira carta, com esse objetivo, porque existe uma confusão naquela igreja, acerca da convicção e certeza de vida eterna, é uma carta que fala de convicções, e ele conclui no capítulo 5, ele diz assim, olha, filhinhos, olha só, João, amado de Deus, que andou com Jesus, ele diz assim, filhinhos, filhinhos, eu vos escrevi, para que vocês saibam, que vocês têm a vida eterna, é um cântico bem antigo, que as crianças cantavam, não sei se ainda cantam, quem é salvo, e tem certeza, diz amém, 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 é isso que diz o apóstolo Paulo, irmãos, o próprio espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, quem não tem certeza de vida eterna, ou quem nunca teve, com certeza, não passou pela experiência do novo nascimento, agora é possível, por causa de uma crise, uma dificuldade, alguma luta, essa pessoa vinha ter essa crise, temporária, mas se ela na sua caminhada, que ela tem de igreja, se ela nunca teve essa certeza, essa convicção de vida eterna, é lamentável dizer que essa pessoa não nasceu de novo, tem até o seu nome escrito no hall de membro da igreja, mas não tem o seu nome escrito no livro da vida, foi até batizado nas águas, mas não foi batizado no corpo de Cristo, levantou suas mãos, veio à frente, é uma atitude até interessante, mas é bom nós termos em mente que nós não podemos ir a Cristo com os nossos pés, só podemos ir a Cristo com os nossos corações, ele disse aqui, amados irmãos, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, certo feito eu preguei essa mensagem sobre o novo nascimento e focalizei isso, uma igreja batista lá em Chapecó, impressionante, quando eu fiz o apelo, mais da metade da igreja pastor, diante de Deus, veio à frente, sem certeza de vida eterna, e aí eu pensei, eles não entenderam, deixa eu explicar de novo, eu tive que explicar devagarzinho, você que não entendeu direito, pode todo mundo ficou dizendo, nós nunca tivemos certeza de vida eterna, a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 10, amados irmãos, versículo 11, Paulo é taxativo, quando ele fala sobre isso, portanto, todo aquele que nele crê, crê em Jesus Cristo, é a fé salvadora, quem nele crê, não será confundido, não terá conflitos, não terá dúvida, meu Deus, será que sou salvo, será que não sou salvo, irmãos, isso não pode existir, esse tipo de conflito, não pode existir na vida daquele que é salvo, naquele que se tornou filho de Deus, porque o próprio Espírito, testifica com nosso Espírito, que somos filhos de Deus, Deus, eu me lembro quando eu passei por essa experiência dramática do novo nascimento, meus dois anos de convertido, eu entrei na vida militar, comecei a me desencaminhar, e aí me afastei dos caminhos do Senhor, acho que não chegou nem a dois meses, eu namorei com uma jovem que não era evangélica, e aí então a gente foi participar de uma festa de 15 anos, e muita bebida, muitos comos e bebes, e aí ficamos num cantinho lá, e aí ela trouxe um copo de whisky, um pratinho cheio de salgadinhos, e quando eu fui dar o primeiro golem, eu comecei a tremer, eu comecei a tremer, e eu ouvi claramente a voz do Espírito dizendo para mim, o que você está fazendo aqui, você é meu, eu comecei a tremer, irmãos, eu não tive coragem de colocar na boca, e ela percebeu que eu estava chorando, o que está acontecendo com você, você está passando mal, depois eu te conto, conta agora, conta agora, aí eu contei, ela foi bem compreensiva, e ela até me incentivou a voltar para a igreja evangélica, e eu voltei para a igreja, essa convicção irmãos, que nós precisamos ter, o diabo tem ganhado espaço na vida das pessoas, por causa disso, existem pessoas maravilhosas dentro das igrejas, que não tem essa convicção, que não tem tido essa certeza, estão em conflito, em nome de Jesus, nessa noite, você vai dar um basta, a esse conflito que você está vivendo, você vai sair daqui nessa noite, pela fé, sem o de convicção, de que você é uma nova criatura, de que você é filho de Deus, diga glória a Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, em quarto lugar, amados irmãos, ser filho de Deus, é ter a liberdade de participar das heranças e promessas de Deus, essa parte é boa, veja o que diz, o versículo 17, ora, ora, é uma afirmação, se somos filhos, somos também herdeiros, às vezes aqui não tem nenhuma interrogação, se somos filhos, somos também herdeiros, é uma afirmação, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, e herdeiros com Cristo, aleluia, irmãos, você é herdeiro de Deus, você é rico, você é bilionário, trilionário, coitado, do pauperríssimo, Donald Trump, ele é um favelado, comparando as inquestas que você tem, meu amado irmão, nós somos milionários, somos ricos, porque somos filhos do Deus Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata, diga glória a Deus, aleluia, glória a Deus, o texto está dizendo que nós somos herdeiros de Deus, olha que coisa tremenda, irmãos, o salmista, Davi, no salmo 16, olha que coisa linda, quando ele diz que Deus é o seu maior prazer, Deus é a sua maior herança, olha o que ele diz aí no versículo 16, quando ele se vê em apuros, ele diz assim, guarda-me ó Deus, porque em ti me refugio, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, aleluia, outro bem não possuo senão a ti somente, tu és a minha herança maior, tu és o meu tesouro maior, aleluia, aí ele diz assim, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão o seu nome, o Senhor, olha só, o Senhor, o Senhor é a poção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte, cai minhas divisas em lugares a menos, é muito linda a minha herança, ele está dizendo, não existe limite de heranças, irmãos, nós somos herdeiros de tudo, a Bíblia diz, que tudo foi criado por amor a você, você herdeiro de Deus, diga, eu sou herdeiro de Deus, você é bilionário, você é rico, não tem esse complexo de inferioridade, eu não sou ninguém, que nada meu irmão, você é filho do reino todo poderoso, vence esse complexo de inferioridade, você é precioso para Deus, amém, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e ainda diz aqui a palavra de Deus, irmãos, que nós não herdamos apenas as bênçãos de Deus, que nós só focalizamos os nossos olhos, em cima da primeira parte do versículo, quando ele diz que somos herdeiros de Deus, e com herdeiros em Cristo, das bênçãos de Deus, das promessas de Deus, a Bíblia diz que em todas as promessas de Deus, nós encontramos nelas o sim, amém, ou seja, Deus tem interesse em liberar suas promessas, suas bênçãos sobre a minha vida, e ele tem feito isso, mas é bom, irmão, dar uma olhadinha também na segunda parte do versículo, que alguns não gostam de ver essa parte, mas a gente precisa conhecer o lado realista, da vida cristã, que nós também somos herdeiros, das lutas e das tribulações, das dificuldades que Jesus passou, olha o que diz aqui a palavra de Deus, irmãos, olha só, o versículo, o versículo diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e corredeiros com Cristo, ponto e vírgula, aí ele diz, olha, mas também, se com ele sofremos, aleluia, aleluia, com ele seremos glorificados, também com ele seremos glorificados, ele está dizendo que nós herdamos também, irmãos, tribulações, dificuldades, mas nós herdamos tribulações e dificuldades, pelo fato de estarmos vivendo uma vida correta diante de Deus, pelo fato de estarmos agradando a Deus, porque Paulo diz que todo aquele que quer viver uma vida justa, piedosa, padecerão, consagre a sua vida para mim, você vai ver, as dificuldades, e Jesus diz, mas bem-aventuranças, bem-aventurados, felizes, 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 mais do que felizes, os que são perseguidos por causa do meu reino, por causa da minha palavra, por causa do evangelho, por causa da justiça, nós também herdamos, irmãos, nós passamos por dificuldades nessa caminhada com Cristo, mas louvado seja Deus, porque todas as vezes que você encontra na Bíblia a palavra tripulação, angústia, perseguição, você encontra após o versículo produz, 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 porque Deus encontra um espaço tremendo e maravilhoso para trabalhar no nosso caráter, quando nós estamos passando por dificuldades e tribulações, irmãos, porque nós somos muito arrogantes e prepotentes e as vezes Deus diz, eu vou furar a tua bola, você vai cair um pouquinho e aí a gente se humilha mais, porque Deus quer que a gente sempre caminhe em umidade diante dele, como diz Miquel, capítulo 6, versículo 8, e as tribulações nos tornam mais humildes e menos arrogantes, Deus quer isso de nós, diga glória a Deus, amém, queridos, e ainda, amados irmãos, ser filho de Deus é identificar-se com Cristo, é trilhar um caminho de transformação, de mudança, a ponto de você se tornar semelhante a Jesus, o alvo da sua salvação não é ser semelhante ao pastor, ser semelhante ao pastor, ser semelhante a algum apóstolo aí, o alvo da sua salvação é ser semelhante a Jesus, você tem que se parecer com Cristo, olha o que diz o versículo 29, irmãos, do capítulo 8, olha o que diz aqui o versículo 29, olha só, porquanto aos que de antemão conheceu, Deus conheceu, sabia quem ia ser salvo, também os predestinou para serem conformes, o quê? Olha só, para, esse para é um objetivo, é um propósito, para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, muitos irmãos, diga, eu faço parte de uma família, eu faço parte de uma família com muitos irmãos semelhantes a Jesus, olha para o seu irmão, diga, meu irmão, você se parece com Cristo, aleluia, bendita a esposa que tem um marido que se parece com Cristo, abençoado o marido que tem uma esposa que se parece com Jesus, o grande problema na nossa vida é que nós não pedimos a graça de Deus para nos tornarmos semelhantes a Jesus, semelhantes a Jesus, você foi salvo para ser semelhante a Jesus, as pessoas precisam olhar para você e dizer, você se parece com Cristo, as suas atitudes revelam Jesus, eu não vejo Ademir, eu vejo Jesus na sua vida, glória a Deus, o mundo precisa ver Jesus na igreja, ver Jesus em nossa face, e diz a palavra de Deus que o Espírito Santo se encarrega dessa semelhança, veja só, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, olha só, aleluia, glória a Deus, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, a glória do Senhor, aleluia, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, Paulo está dizendo que é o Espírito de Deus, quanto mais você se entrega, se rende ao Espírito de Deus, mais o Espírito de Deus vai voltando a sua vida, a ponto de você se tornar semelhantes, parecidos com Jesus, diga, ser filho de Deus, é identificar-se com Cristo, louvado seja Deus, e você precisa estar disposto, irmãos, a seguir as últimas consequências, porque ser parecido com Jesus, significa que você vai tirar um caminho, um caminho que não tem mais retorno, diz a palavra de Deus, que você precisa estar disposto a segui-lo até as últimas consequências, versículos 31 e 39 ele diz, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem o justifica, quem nos separará, tribulação, angústia, perseguição, nada, 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 eu estou bem certo de quem nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, só quem pode dizer isso, irmãos, é quem está sendo semelhante a Jesus, é quem passou pela experiência do novo nascimento, é quem tem essa convicção, e você tem em nome de Jesus, diga amém, diga glória a Deus, aleluia, aleluia, amados irmãos, como filhos de Deus, devemos imitar o Pai Celeste, em Efésios capítulo 5, versículo 1, diz, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados, não é papagaiar, é ser imitador de Deus, ter um coração de Deus, coração amoroso, perdoador, misericordioso, bondoso, os frutos do Espírito, irmãos, os frutos do Espírito, se revelando na sua vida, você vai mostrar claramente para as pessoas que você é uma pessoa semelhante a Jesus, os frutos são resultados daqueles que se parecem com Jesus, diga, os frutos do Espírito são resultados daqueles que se parecem com Jesus, amém queridos, que o Senhor Deus te abençoe, o verdadeiro Filho de Deus está no processo de transformação com o propósito de ser semelhante a Jesus. Amém. 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 Amém.